Olá pessoal do Motobike, eu sou a Carol Montanhessa aqui da Mantequeira, praticante do Motobike Amador e eu quero deixar dois recadinhos pra vocês aí do Brasil de dois encontros de Motobike aonde me pediram pra divulgar e um deles eu vou estar presente, tá? a escola Itabaianinha, a escola de bike Itabaianinha, lá em Sergipe, vai estar realizando dia 31 de janeiro agora o encontro de Motobike lá na cidade de Itabaianinha e a inscrição pra vocês estarem participando vai ser 10 reais, tá? e pode ser todos os níveis de idade, criança, mulher, homem, idoso é sempre bem-vindos aos encontros da escola de bike Itabaianinha esse projeto, né, e não é mais projeto, né, é uma ação junto com os jovens lá da cidade de Itabaianinha